Neste momento, o atleta Alberto Obeto, de bom princípio, acaba de jogar a quarta bola. Ele está fazendo 180. Será o primeiro da Copa Novo Hamburgo, realizada na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Muito forte esse veterano, muito forte esse master. Agora ele se preparou, ele abaixou, muito concentrado, vai correr, ele vai arremessar, ela vai bater, e ela vai dar, e ela vai dar. 180, Alberto Obeto, de bom princípio, o primeiro 180 da Copa Novo Hamburgo. É muito forte esse master. Muito forte esse Beto. Meus parabéns, senhor Beto. Qual é a sensação de fazer o primeiro 180 dessa Copa Novo Hamburgo? Muito obrigado. Muito feliz por isso, é claro, né? Meus parabéns. Obrigado.